Deus tá escrevendo a tua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Preocupa não toda a tristeza que tem no teu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Preocupa não toda a tristeza que tem no teu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Preocupa não toda a tristeza que tem no teu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá Poderá falar Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá Poderá falar O escritor O escritor está escrevendo A sua história A sua história Somente Ele vai dizer o dia E a hora Está escrevendo Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar